Começar o vídeo assim né, porque o coala pelo amor de Deus, o moleque, sério, ele revirou a lata de lixo aqui e comeu Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog, é o super programa que vai no canal todos os dias às 9 horas da manhã e às 6 horas da tarde, temos dois vlogs por dia e ao meio dia tem lista 10 Se você não quer perder hoje conteúdo do upzinho assim, que vocês falaram pro Matheus Putz, fica com as rodas sapão de queijo, fica, ficou bonito e tal Não quer perder esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, já dá o like pra fortalecer É muito importante que você se inscreva e dê um like pra dar uma moral aí pra gente, beleza? Hoje a gente vai trocar as rodas do pote de sorvete aqui, tá? Porque é o seguinte, o dono já fez careta aqui Porque é o seguinte, o que que acontece aqui? Ele colocou as rodas da pão de queijo e ficou muito bonito o carro dele Porém as rodas da pão de queijo não deixaram eu trocar, eu ia trocar Eu ia por as rodas da S3 lá Ah não, deixa, agora a gente gosta dessa roda que a gente odiava e blá 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 Ela é linda, não sei o que, eu nunca vi, as pessoas elas são bipolares, né? Odiavam a roda, agora amam ela Enfim, eu ia fazer um rolo com o Matheus, não pude fazer Conta de vocês, parabéns, depois agradecer todo mundo Mas se vocês gostam da roda, a roda será mantida lá A gente vai trocar as rodas aqui E o Léo da VPR veio aqui O Matheus comprou um joguinho de roda lá com ele Chega aí, Léo, beleza, irmão? Como é que tá? Felipe, tranquilo, maravilha Bom, galera, não preciso mais apresentar, né? Que agora é um parceiro recorrente aqui do canal Uma solução que a gente tem aqui pras rodas O Léo, ele tem, ele importa as rodas Se você precisar de um jogo muito específico, ele consegue trazer pra você Mas ele já tem uma linha que ele trabalha Então se você precisar, o link tá aqui na descrição do Instagram dele Só chamar ele, chama ele pra trocar uma ideia Porque ele já tem uma boa parte de coisas, às vezes até aqui no Brasil pra te atender Se ele não tiver, pode trazer, certo? A gente sempre dá um jeitinho, cara Dá aquele jeitinho, inclusive Foi o grande responsável das rodas da Passat Você quer ver quais são essas rodas da Passat? Clica aqui em cima O jogo de roda mais lindo da minha vida Está na Passat, até hoje Aquela roda é a mais bonita É uma surra Dá até dó de montar aquela roda Você fala, tipo, vou colocar isso aqui num museu na minha cara Bota na parede Bom, vamos ver o que você trouxe aí? Bora Então vamos ver o que eu vou mostrar Peguei três modelinhos aí pra gente... Ah, tem uns modelinhos pra mostrar? Sim Tudo pro Up, o Mario 27 Como o dono pediu pra mim Sim O Up, a única coisa que a gente tem que ficar de olho bastante é no offset tamanho de pneu, né? O offset e tal O cara vai colocar roda com muita tala, offset que é muito pra fora O Up, ele é um pouquinho ingrato na caixa de roda, cara Tem que ter ali uma roda certinha, né? E o agravante do Up também, que a gente já tá acostumado a montar bastante Up É que ele tem uma ruela, uma porquinha na verdade, no braço do terminal dele, direção Então quando você esterça totalmente o volante, a parte de trás da roda geralmente pega nessa porquinha Pega nessa porquinha? Exatamente Não importa a área 18, 17, 15, offset baixo, alto, sempre vai pegar ali Então a gente já tentou até fazer com qualquer espaçador pra jogar pra fora Exatamente Exatamente, então esse é um agravante de 99% do Up É, porque a montadora não imaginou que o pessoal ia pegar o pote de sorvete e colocar a roda 17, 18, aí tem que pôr 18 Eu já coloquei 18 já Então, tá vendo? Tem que ter disposição, né? Tem que ter disposição pra andar, né? Essa não é a roda dele ainda, certo? Vamos deixar dele por último, né? Então Essa é a dele? Não sei, ele vai ter que escolher ainda, né? Ah, sim É, eu fiquei meio na dúvida agora Qual que você quer que mostra primeiro? Pode ser essa mesmo Pode ser essa? Essa aqui tá vendendo Essa que eu tô mais tendencioso a pegar Essa aqui é a maior tendência a vender Essa roda é top, cara Tá saindo bastante, tem um ótimo custo-benefício, né? Nome do modelo, você lembra de cabeça? Essa aqui é BBS CIR Aero 17, tava 7 Esse acabamento é um acabamento premium, né? É Galera, olha só, é bonita, hein? Vou colocar aqui na luz do dia pra vocês verem, né? Ó A roda é bem bonita, né? Tem bastante É black piano Então a roda é pintada inteira É black piano E depois desse hiperprata aí, escurecido Legal, é bem bonita essa São dois acabamentos na roda Pra chegar nisso aí É, enjoado É enjoado Vamos ver qual que é a próxima Gostei dessa Gostei, achei bonito São desenhos até que lembram um pouco a roda da pão de queijo A verdade é essa também É, o acabamento é bem parecido, né? O desenho lembra Vamos ver agora Agora essa daí é outra marca Essa aqui é a Giza Nosso carro forte aí Nas importadas Roda já bem mais leve Nossa, muito mais leve? É Muito mais leve que aquela? É É muito mais leve Equivale a 7kg do carro Em cada roda, cara Então se você tirar 1kg em cada roda do carro ali É como se você estivesse aliviando 28kg do carro, entendeu? Por conta da inércia rotacional da roda Da roda Pô, vamos falar Isso aqui é muito mais leve, velho Só que assim, vamos falar Eu acho talvez a outra mais bonita Eu não sei Teria que montar, velho É difícil É Tem que colocar do lado Do lado doido Pô, mano Mas é muito mais Cara, assim, olha Pera que não dá pra nós pesar aqui Senão eu ia pesar essa solda aqui Só pra mostrar pra vocês a diferença Que não é caô Essa daqui Essa da Giza pesa 8.8kg Essa daqui pesa 10.6kg Porra Ela tem 2kg de diferença É Calculado, né? Que é 1.8kg é 2 1.8kg são 2 Senão ele vai falar Pasquale, blá blá Aquelas piadinhas horrorosas dele E essa daí é o quê? É da Voxer A fabricante nova Brasil Brasileira? Brasileira Lá do sul A fábrica deles Lá do sul Já vendeu algumas dessas Ou tá começando agora? Essa aqui já foi bastante Já Bastante É boa Você vai ver o desenho dela Legal, cara Já teriam voltado As soldas As soldas Lembra aquelas As soldas de super turismo Puta A Giza Acho que ainda mais leve Talvez Essa daí pesa 9.6kg Mas ela é mais leve ainda Do que a primeira Isso É bonita, eu gosto Essa aqui lembra Putz, a gente tinha no Mini Essa aqui O Mini 1.6kg do Lucas Tinha essas rodas aqui Pode personalizar aqui Colocar umas letrinhas Né É verdade Uma coletinha da OZ também É É É, gostei É É bonita A gente já teve essa roda aqui Essa roda ela combina com tudo Né Qualquer carro Onde você coloca ela Ela combina Né Qualquer projeto Ela é casa Não tem jeito Ela é casa bem, né É Putz Quer levar pra lá Colocar do lado do carro Pra dar uma olhada Pode ser, né Vai ter que ser o jeito Vamos colocar lá Bora Bom, agora é aquela hora da verdade É a hora que a gente vai colocar as rodas Aqui na frente do carro E ver qual que fica mais legal A hora que o coração bate mais forte É Eu gostei dessa por causa do peso Mas eu não gosto Talvez do desenho dela no up, viu É É, não Feio não é, velho Mas eu não sei Eu ainda acho que alguma das duas ali Vai surpreender mais É É que é difícil, né Porque Quando a roda é um preto fosco Ela dá uma apagada mesmo Você não vê muito o desenho da roda em si Não Mas é uma roda bonita É uma roda bonita Ela ordena com um tipo de carro meio alemão Assim, né É Ela tem essa pegada Mas um carro tipo um Audi Volkswagen BMW É BMW não sei Os BMW os caras também estão tomando uma roda bem agartona Estão tomando bonito Esse aqui foi o que os maninhos mais com Interessado É Eu gosto Gosto Eu acho bem bonita Ela vai dar um destaque ali até no disco, né Ela é mais abertona Ela é mais abertona Mas Mesmo assim é muito bonito Vem que é bonita Tem jeito E agora a última opção A box Quem fala que essa roda não combina é maluco, né Essa roda não combina é maluco, então Essa seria meio esgura Mas ela também é padrão Muito mais que a outra Ela é mais comum que essa Concordo Mas aqui A parte boa dessa roda É que você consegue pelo menos personalizar ela diferente das outras Colocando adesivo aqui ao Z Colocando aqui o embleminho ao Z É Ela é mais comum porque ela é um desenho que é mais antigo que essa, certo? Se eu não me engano Acho que esse desenho é um desenho que é esse aqui, né Então É Por isso que tem mais Mas eu acho que é mais bonito Eu costumei Isso aqui Aí ela é preta também, né Essa daqui não Ela já tem um destaque Essa daqui talvez pode ser que Comece a apagar um pouco Apagar um pouquinho mais Ainda mais quando o carro estiver suja ali A roda suja Aí já perde todo o brigo da roda, né É Eu acho que Talvez essa aqui pela pintura dela, sabe Eu acho que essa é a mais bonita Se ela fosse prata Ou fosse grafite Tipo um grafite tipo esse do Peugeot Alguma coisa assim É, tem dela prata, acho Fosco, né É, então A Boxer fabrica Prata e grafite dela também A prata é muito louca Ela é bem prata do vivo É, então Eu acho que a prata talvez Ia dar uma A preta não A preta eu acho que ela vai dar É bonita a preta Suja menos, né Tem as suas vantagens Mas eu acho que apaga um pouco Um pouquinho o carro Que mistura a cor com o pneu ali Parece que o carro já é pequeno Entendeu, né Sei lá Eu acho que é essa mesmo Matheus É, eu também gostei mais Nessa Mas se talvez tivesse a grafite aqui Ou a prata Talvez eu não seria Talvez não seria nem escuro Porque eu acho que Ela orna muito Com o desenho É que eu acho que a cor dessa É muito mais louca E é bem mais aberta É, ela tem mais aberta Ela vai dar um destaque legal Nos freios É, nos freios Essa aqui Essa aqui tem um offset 38 Aqui ela tem 32 Então ela vai ficar mais rente para lama Entendeu Essa aqui ela já começa a ficar um pouquinho mais dentro do Para lama É É, eu acho que é essa Eu, se fosse meu carro Eu ia escolher aquela Eu ia pedir para trazer as outras cores ali Se ele tiver disponível Não sei se ele tem Mas eu estaria para ver o tiratema É que Não adianta Eu sou assim Quando eu vejo uma obra que eu gosto muito Eu continuo gostando muito Mesmo às vezes ela ficando batida Sabe Ela lembra até a roda que eu tenho Né Esse 3 Que é aquela réplica Acho que escorro Também Que era da voz e lá Então assim Eu gosto desse estilo de roda É uma roda que eu tipo Para mim o tempo passa Mas ela não fica uma roda velha Exato Ela ainda Ela ainda deixa legal Ela ainda deixa um encaixado os projetos De uma forma boa Exatamente Mas essa aqui é linda Ela é bem aberta Acho que na hora que tiver montadinha com os pneus Vai ficar bem legal É que a roda é uma parada bem Bem específica Pessoal É pessoal Né Você está imaginando um projeto diferente Com uma roda específica É que só tem assim Só tem dois tipos de gente Que coloca a roda Tem o cara que coloca Porque ele gosta de uma roda específica E tem o cara que coloca a roda Porque é modinha Ele nem sabe o que é Ele olha Toma Eu vi essa foto aqui Não sei qual que é E põe Claro Entendeu Claro É Exato Tá todo mundo usando Põe Entendeu Então aqui eu acho que Se essa aqui agrada mais A personalidade do Matheus Você não tem que ir nela mesmo Entendeu E é uma roda que é o que você falou Às vezes Também como ela dá uma preenchida a mais Aqui De repente ela dá um volume No carro Fica bonita Porque a gente tem mania Aqui na Autosuper De fazer isso De colocar esse passador de roda Nas rodas Você pega a roda original Às vezes a gente olha Puta Tá pra dentro Puta Joga pra fora Joga pra ficar rente É Exatamente Então a cara fica mais bonita Mas qualquer Você tá olhando Exatamente Eu acho que de repente Em uma foto Talvez essa roda aqui Ela vai dar um visual Mais legal pro carro Do que talvez uma roda Que fica mais pra dentro É isso Então bora Vamos montar Eu quero ver esse upzinho Essa pote de sorvete Agora Com roda 17 É nóis Suspense aqui agora Pra vocês Que roda que ele escolheu Tá aparecendo Tá aparecendo a roda Assim ó Eu já sabia mais ou menos Qual que era a tendência dele É Obviamente não foi a Giza Que era mais leve É Era mais leve Mas na minha opinião Não era mais bonita Pra este projeto Pra esse carro Mas tá aqui ó As réplicas de BBS Aqui Iradas Lindas Maravilhosas E eu vou falar Ficou bonita Ficou muito legal Eu até falei pro Matheus Falei assim Cara A Zenkei Quando eu coloco aqui Da Saveiro Ela ficava muito bonita Já na foto Batia uma foto Ficava bonita Esse daqui Bateu a foto Eu não tive o mesmo impacto Mas ao vivo Eu achei essa roda aqui Mais bonita Porque ela é mais abertona Sabe Então ela dá uma Sei lá Eu acho que Acho que até meio moda agora As rodas estão muito abertas Então você pega as rodas Das BMs novas E tudo mais Assim Tá vindo umas rodas Umas rodas abertas Então eu achei Ficou muito bonito Muito bom gosto A cor ornou Porque essa daqui Ela tem uma pintura Que ela é tipo Como se fosse um grafite Bem brilhante Tem algum nome? Você lembra? Chama Hyper Grey Hyper Grey? Então assim Ficou muito legal Muito Ornou muito com o carro Eu acho que fosse Só a roda preta apaga Que era aquela Que eu tinha gostado Bom O que eu estava falando Para vocês Então A outra roda Que eu teria escolhido Seria a toda preta Eu teria que pegar Ela em outra cor Tudo bom? Como é que você está fazendo? Parabéns Na verdade Se eu deitar É perigoso Não levantar Então assim Eu gostei A foto ficou bonita Eu achei que ao vivo Ficou bem legal Agora ficou bom Isso aqui Que diferenciou o carro Que negócio de Isso aqui Que diferenciou o carro Isso aqui só ornou A roda foi uma coisa a mais É Se fosse só a roda Não tinha dado Tanto destaque no carro O carro do Matheus É bem bonito Bom Galera Se vocês quiserem ver Um projetinho Que a gente já fez Aqui uns upgrades Num upzinho Também Que era do Gui Clica aqui E os esportes Para os membros Aqui Bolinha para se inscrever No canal Dá um pulo Aqui na auto super história Tamo junto É nóis